Bora então reagir a mais um vídeo brabo? Já deixa o like, se inscreva no canal, a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó. Os melhores jogadores por países nos próximos 5 anos. Não é agora, tá? Os melhores daqui a 5 anos. Vamos ver o que temos aqui, família. Bora lá pro vídeo. Começando com a Turquia, né? O Xalhanoglu, então, vai ser o melhor jogador da Turquia daqui a 5 anos, o FIFA 2027. Vai ter 84 de over, né? Vai estar com 32 anos. Convenhamos que ele pegou bem aqui com o Xalhanoglu. Não sei se ele vai ter 84. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele vai ter menos. Na Bélgica, o melhor vai ser o Courtois. Faz até um certo sentido, porque a geração de Bruyne, Hazard, estão ficando mais velhos. E os goleiros mais velhos, geralmente, ficam bons. Eles continuam bons por um bom tempo, né? Eles são experientes. Então, assim, tem muito goleiro com uma idade avançada que cata muito ainda. Eu acho que faz sentido aqui. Cortou com 91? Não sei se 91, mas melhor da Bélgica, acho que sim. Som? O som vai ser o melhor da Coreia, eu concordo, né? Vai estar com 89 se ele continuar muito bem fisicamente. Mas com 34 anos, 89? Talvez sim, talvez não. Vamos ver o que acontece com o som. Também nesse decorrer aí, nesse tempo aí, daqui a 5 anos, pode ser que surja outro grande jogador, né? Vai vendo, de cada país. Agora, por exemplo, Mbappé careca. Mbappé ficou calmo e deixou a carecona aí, a mostra. Ele acertou com o Real Madrid no dia que eu tô gravando esse vídeo. Pelo menos, foi que eu li nas notícias, né? Ele acertou aí um contrato com o Real Madrid, vai sair de graça do PSG, depois de acabar a temporada e vai pro Real Madrid. Acho que faz sentido. Em 2027, ele vai estar com 28 anos, uma idade boa ainda. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, ele vai ser o principal jogador da França nos próximos anos. 94. Acho que espero isso dele mesmo. Vamos ver. Kimmich vai ser o melhor aí da Alemanha. Eita, Kimmich. Vai estar com 31 anos, 91 de overall. É meio campista, joga na lateral, é bom pra caramba. Vai estar com uma barbinha. Achei da hora que ele mudou aqui o visual da galera, né? Tá vendo? Tem a foto atual. Não foi 22, não foi 27. Ele botou ali um visual diferente. Achei da hora. Deixou uma barbinha no Kimmich. O melhor de Senegal é o Mendy. E o Mendy vai estar com 34 anos. É a mesma parada que eu falei dos goleiros, né? Vamos ver se rola. Mas ele cata muito atualmente também. Solsek, República Tcheca, mano. 85 de over com 31 anos. Não, acho que não. Vai estar com 82. Sei lá, chutando, né? Difícil. Aumentar o overall com uma idade tão avançada assim de jogador de linha. Skriniar vai estar com 31 anos, 88. Da Eslováquia, né, mano? Temos aqui o Isaac. É um atacante rápido, bom. Eu não sei se ele fechou com o Arsenal. Ele botou aqui o time que ele vai estar daqui a 5 anos. O Arsenal vai estar com 88 de over. Será que ele vai, tipo, explodir tanto assim? Vai estar com 27 anos. Uma idade boa, hein? Numa dessa rola, hein? Numa dessa rola. Da Suécia. O Ossiman, né? Jogador aí que joga no Napoli. Ele é brabo demais. Esse cara é bom pra caramba. Mas o cara que fez o vídeo aqui não botou muita fé, não. Porque, olha só, ele vai estar com 28 anos. Uma idade boa também. Só que só deu 85 de over pra ele. E ele no FIFA, mano, evolui pra caramba no FIFA, pelo menos no modo carreira eu tô falando, tá? Ele é, tipo, pô, o moleque é brabo. O moleque evolui demais. Mas aqui ele só deu mais 5. Vai estar com 28 anos no Napoli. Eu acho que não, mano. Se ele se destacar aí, eu acho que ele vai embora do Napoli. Vai pra um time maior. Um time que disputa os títulos mais importantes no momento. O Black da Eslovênia. 34 anos. Caramba, mano. Aí que o Black, você olha pra ele, já tem uma aparência de uma pessoa mais velha, né? Então, você olha pro Black hoje, parece que já tem 34. Mas tem só 29. No FIFA 27, ele vai estar com 34. Vai continuar com 91? Não sabemos. Mas eu acho que ele tende a ir muito longe de cover ao alto. O Hakimi vai ser o melhor do Marrocos? Provavelmente. Ih, rapaz. Meteu o Real Madrid. Vocês estão ligados que o Hakimi já jogou no Real. Aí foi pro Borussia, foi pra Inter de Milão. Agora é do PSG. E segundo o cara que fez o vídeo, ele vai voltar pro Real Madrid daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos me cobrem. Eu vou fazer um react do meu vídeo pra ver se essas paradas aconteceram. Cobrem aqui, ó. Daqui a 5 anos. Tô brincando, tá? Tô brincando. Nem sei se eu vou estar fazendo vídeo daqui a 5 anos. Espero que sim. Espero que sim. Temos aqui o De Ligt, jogador da Holanda. De Ligt ficou careca. Parou tudo. Acabou-se. Acabou, acabou. De Ligt ficou careca, né? Esse cara que tem um monte de cabelo aqui, ó. Na esquerda de vocês. Ficou careca. Careca. Dá pra acreditar. 88 e foi pro Chelsea. 27 anos. Vai ser jovem ainda. Tem uma idade boa aí pra jogar bola ainda. Vamos ver se vai rolar isso. O Salah, melhor do Egito. Vai continuar sendo com 34 anos? Acredito que sim, cara. Joga muito, né? O Salah, mano. Temos o Pedro. Olha só. O Pedro criou uma barbinha. Mais experiente. Mas ainda assim, só com 24 anos. Overall 91. Então, assim, estão esperando bastante do Pedro. E ainda no Barcelona. Né? Aquele caso do jogador que fica a carreira inteira no time. Só que no caso aqui do Pedro. Do Pedro. Do Pedro. Ele é muito jovem, né? Então daqui a 5 anos ele vai ter só 24 anos ainda. E tem muita coisa pela frente da carreira dele. Mas ele é um bom jogador. Inclusive ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da Europa. Ralandinho. Eita, nossa. Ô, louco, mano. Pegou uma foto do Raland sorrindo. O Raland vai continuar com o mesmo cabelo, aparentemente. Só tá um pouquinho mais bagunçadinho. É coisa de leve. 93. E no Barcelona. Enquanto o Mbappé faz sua história no Real Madrid. E o Raland faz sua história no Barcelona. E teremos o novo Cristiano Ronaldo versus Messi. Só que versão Mbappé versus o Raland. Será? Se acontecer isso, vai ser iradaço. Tomara que aconteça, mano. Apesar que o Barcelona tá mal das pernas. Eu não sei se teria grana pra contratar o Raland. Mas houve boatos aí que o Raland queria ir pro Barcelona. Mas acho que não vai rolar isso. Não sei, cara. Não sei. Não sei. Não vejo o Raland no Barcelona. Não atualmente. Mas vai que acontece. A gente nunca sabe, né? Kovacic vai estar com seus 32 anos ainda no Chelsea. Esse cara ganhou título pra caramba, mano. Que ele ficou no Real Madrid um tempão. Aí ganhou o Champions League pra caramba. Aí foi pro Chelsea. Ganhou o Champions League com o Chelsea. E vai estar lá com seu 87 over com 32 anos. Não sei se vai... Eu acho que vai estar com 85, cara. Eu acho que entre 27 e 32, ele pode evoluir. Mas não chega a 87. Se ele chega a 87, é com uns 29. Sei lá. Achando. Porque a gente pega os jogadores que são muito bons. Quando eles vão chegando com uma idade muito avançada, eles caem bastante over. Tirando Messi, Cristiano Ronaldo. Tem outro caso. Thiago Silva, que é um jogador com bastante idade, mas tem um overall muito alto. Mas são exceções. A maioria dos jogadores começa a ficar com uma idade ali 35, 34. Já começa a cair o over 32. O Valverde, jogador aí uruguai do Real Madrid. What? Ele ficou mais novo? Valverde fez alguma coisa que ele ficou mais novo. Daqui a 5 anos ele vai estar com esse rosto? What? Qual foi o produto que você passou no rosto, Valverde? Você rejuvenesceu, cara. Mano, tá muito mais novo. 28 anos. 87. Acho que pode rolar isso aí, mano. Isso aí pode rolar. O Robertson, olha, o Robertson também já deu ali uma paradinha no cabelo. Vai continuar no Barcelona com o mesmo overall. Interessante. Quer dizer, no Barcelona, no Liverpool. No Liverpool. Lautaro Martinez vai ter 29 anos, mano. E 88 de over, segundo o nosso brother que fez o vídeo. E ainda na Inter. Donnarumma vai estar no PSG ainda, já um pouco calvo. Umas entradas ali, vocês estão vendo. Mais carequinha. 92 de over, isso é possível. E só 27 anos. Só. Porque o cara tá no futebol profissional desde os 16. Desde quando completou 16 anos. Então, Donnarumma a gente vai ver muito ainda. Tipo, muito. Temos aí o Vlahovic. Vlahovic que acabou de assinar com a Juventus. O cara tá metendo gol pra caramba, né? Essa é a verdade. Tá fazendo gol pra caramba lá na Itália. Inclusive, foi o jogador que a Fiorentina apostou e o Pedro perdeu o espaço. E aí o Pedro foi pro Flamengo. O jogador do Flamengo, né? E foi esse cara aí, mano. A Fiorentina apostou nele, não no Pedro. E esse cara aí deslanchou. E realmente, ele é muito brabo. E só vai ter 26 anos. Ele é muito jovem. Só que a foto atual dele parece um cara mais maduro. Você olha a foto ali, mano. Parece que ele tem uns 27, 28. Mas não. É um moleque. Tem só 21. E daqui a 5 anos vai ter 26. Vai ser muito jovem. 89. Vamos ver. Vini Júnior. Pô, mano. Vini Júnior bem provável que esteja com isso aí mesmo. 26 anos que é jovem pra caramba. Já tá jogando muito agora. Imagina daqui a 5 anos. Se tudo continuar como tá, né? Rubem Dias continua voando no City. Também é jovem ainda. E vai ter aí o 90 de overall. Ó o Lozano. 84. Mano, eu lembro que o Lozano era... Mano, meu Deus. Acho que foi no FIFA 20, FIFA 19. Esse moleque evoluía rápido pra caramba. Pensei que ele ia explodir. Mas não, né? Mas não. E aqui, ó. Ele fez uma aposta que o Lozano vai estar com 84 de overall. Não muito, né? 31 anos. E detalhe. Mais cheinho. Tá com o rosto mais cheinho. Lozano. Que esse é brabo. Vai estar no Tottenham? Ele foi pro Tottenham? Olha, tá tentando, tipo, adivinhar aqui. 30 anos. 86 de over. Temos o Christensen. Olha! Foi pro Barça. Tocou louco. Foi pro Barça. Vai estar com 85 de over. O Jude Bellinger vai ser o melhor da Inglaterra, será? 90 de overall no Liverpool, mano. Eu acho que eles apostam muito nesse moleque, hein? 90 mais 11 ali, ó. 18 anos. Vai ter só 23 anos. Ele é muito jovem. Mas muito jovem mesmo, mano. Ficar de olho nele. Vamos ver se ele vai pintar na Premier League. Pode fazer a mesma coisa que o Sancho fez, né? Destruiu no Borussia. Foi pra Premier League, mas o Sancho não fez nada ainda. O Sancho tá tentando. Tá difícil. Alabá vai estar com os seus 34 anos. Alabá carequinha. Passou ali. Zerou. E jogando bem ainda, mano. Opa, peraí que esse é complicado de falar o nome aqui. Ele é da Hungria. Vai ser o melhor jogador da Hungria, então. O Soboslay. Se eu tiver falado certo. É jovem, mano. É outro cara que tem uma aparência aí de uma pessoa mais matura, né? Um pouco mais velha, mas não. Ele é jovem demais. Só tem 21 anos e vai ter 26, 83 de over. E vai continuar no Leipzig. Opa, todo mundo espera muito esse moleque também. O Reina que é do Borussia. Mano, o Borussia tá cheio de revelação braba, hein? Cheio de promessa ali, ó. Que pode explodir e dar muito certo. E meteram ele no Real Madrid. Engraçado. Ele é norte-americano, mano. Tem 24. Quer dizer, tem só 19 anos agora. Daqui a 5 anos vai ter 24. Vamos ver se vai rolar isso aí mesmo. 87 over pra ele? Será? Com 24 é muita coisa, hein? Zenlinski. Nossa, mano. Eu nunca me esqueço no modo carreira, não, mano. No Master League que eu fiz com o Napoli. Quando lançou o PES 20. Quem lembra? Logo que quando lançou o PES 20, eu fiz um com o PES 19. Nem lembro agora. Um dos dois. E eu tinha ele no time e ele era bom. O Zenlinski. Ele vai estar com 32 anos e ainda no Napoli. Já fiz o Master League. Ele continua lá e vai continuar. Segundo o cara que fez o vídeo. E acabamos aqui vendo os melhores jogadores de cada país, basicamente, daqui a 5 anos. Então, o Vini Júnior é o representante do Brasil. Agora faltou alguém da Argentina. Ah, o Lautaro Martínez. É. Lautaro Martínez em Portugal. Teve alguém? Faltou Portugal. Faltou Portugal. Eu gostei bastante do vídeo. Comenta aí se vocês curtiram também. E vamos ver se vai rolar. Daqui a 5 anos a gente volta pra reagir isso aqui. Tchau. Tchau.